Que questões são importantes para você quando pensa em uma cidade ideal para viver? Menos violência? Mais transporte público? Menos trânsito? Mais áreas de lazer? No próximo Sala de Convidados a gente conversa sobre as cidades que adoecem. Saber usufruir dessa cidade grande e ao mesmo tempo não destruí-la. Eu espero você na terça-feira às 11 da manhã aqui no Canal Saúde. Tchau.